Música Guilherme tentou enfiada no Rodriguinho, mas já domina a situação por ali o Júnior Tavares Rodriguinho tenta chegar na bola e consegue, conseguiu evitar a saída da bola Fez a linda finta, tocou por dentro, Romero dominou a batida, espama o goleiro Chega ali o Sidão, bola sobrou para o Clemson e bateu GOOOOOOOL Do Corinthians Clemson 33 minutos, empata o jogo no Morumbi Para o Cruzeiro, olha aí o Clemson, vai para a bola, pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL Empata o Corinthians no Mineral Ele está na saída, pedalinha de fundo, conseguiu o Jô Jô por dentro, o Léo Príncipe, o Léo Príncipe fez a finta, está marcado, conseguiu o cruzamento Rodriguinho, agora sobrou, vem o toque Clemson Clemson GOOOOOOOL 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 Do Corinthians O cara tem estrela, o cara tem estrela, Clemson GOOOOOOOL Nível do zagueiro Foi esperto, tocou no eagle, recupera-se Juninho Capsaba 4 ia marcar a foto, mas deu vantagem, porque o Clemson escapa Vai arrancando, para dentro da grandeira, a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Clemson Fernando Pras de olho nele, paradinha, perna direita, a batida GOOOOOOOL Do Corinthians Clemson Clemson Aí o Matheus Vital, bola chega no Romero Espera a passagem do Fagner, Fagner põe a bola na área Clemson GOOOOOOOL Do Corinthians Levou para o fundo, rolou para trás, a chegada do Clemson, vem a batida, golaço GOOOOOOOL Do Corinthians Clemson Recebeu um presente aqui, o Clemson agora, arrumou para o pé direito e bateu GOOOOOOOL Clemson 3 no meio, 3 no canto direito Ele já conversou com o goleiro Partiu Clemson, pé direito na bola, pro GOOOOOOOL Clemson Gol do Corinthians GOOOOOOOL Agner Love, girou, mandou para o meio, dominou, bateu para o gol GOOOOOOOL, FACE DO... GOOOOOOOL, DO CORINTHIANS! Levantamento, saiu Douglas, apareceu unido! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL, O CORINTHIANS, UM GOL CHORADO! Concentrado, partiu Clayson, pé direito! GOOOOOOOL, DO CORINTHIANS! Clayson batendo o pênalti! GOOOOOOOL, DO CORINTHIANS! GOOOOOOOL!